Estamos em Patos, no coração do sertão da Paraíba, a cidade conhecida como a Morada do Sol e também do melhor São João do Brasil. Aqui o coração bate forte no mês de junho. A cidade se enche e um mar de pessoas comparecem ao local onde se concentram as principais atrações locais e nacionais da festa. Gente da gente, gente de fora, gente de todo lugar. Período junino é assim e a TV Sol sempre está presente na festa mais popular e grandiosa da capital do sertão. Com 107 mil habitantes, Patos respira São João. Durante os últimos anos, a cidade ganhou cores, adereços e se transformava. Vila com cidade cenográfica, quadrilha, forró, comidas típicas, casamento coletivo, tudo de bom e na TV Sol, tudo ao vivo. E aí, Patos! Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha pra ver quem falou que eu te vou, que lá no céu vai subindo. E aí, Patos! Sejam bem-vindo, comandante, chega! E meus amigos voltaram, eu tava ficando doido, olha pra ver quem eu tô solteiro de novo. Meus amigos voltaram, eu tava ficando doido. Mas foi só te ver, quem é caído eu tô falando sério. Música Pensa que parou por aqui? Tem muito mais! Nos bairros, a festa também é danada de boa. Dentro do São João da Cidade de Patos, a TV Sol inovou. A emissora, sempre pioneira, estreou em 2016 a caravana junina Sol João na Praça. Com muito forró raiz, poesia, dança, prêmios, brincadeiras e alegria. Tudo bem pertinho das pessoas e espalhada em diversos bairros. Música Todo ano é assim. O Arraiá vibrando nas praças, junto do povo, nos passos do Arrasta Pé. Com a caravana da TV Sol, o público passou a ter a chance de poder acompanhar as festas juninas dentro das suas próprias comunidades. Não é coisa de um momento, o rabo é passageira, a mania que dá e passa a vida ou brincadeira. O amor deixa marcas e não dá pra apagar. O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha, na salinçazinha, salinçazinha. Olha que fala de papai, o que você quer é amor, vou te dar só amor. E ainda com fé eu vou, que a fé não costuma apalhar. Até o dia carinha. Só na vida agarradinha pra lá e pra cá. Até o dia carinha. Desce teu balançadinho, eu vou te dançar. Amor, 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 é São João, eu vou dançar, amor, eu vou. Amor, 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 o milho verde pendurou. Sentado no oitão de casa, pensando muito em nós dois. O Fôlego Junino não acaba nunca. Em 2019, mais um projeto. O programa Tudo é São João, direto da Praça de Alimentação do Guedes Shopping. Mais um espaço de resgate à cultura com grandes convidados, poetas e músicos de peso. Nossa atração foi um sucesso. Tem gente dizendo que eu sou louco. E eu sou valentina globo. Realmente eu quero quebrar o cu. Pra depois quebrar o cu. Pra saber se o coque é oco. Rio. Realmente eu quero quebrar o cu. Pra saber se o coque é oco. Pra saber se o coque é oco. Qualidade, competência, com cultura e diversão. Com forró e poesia, em perfeita sintonia. TV Sol nos prestigia, porque tudo é São João. Eu me criei, ouvindo o toque do matelo na poeira. E descansando na madeira. Com a sua arte criou muito mais de dez. E porrazinho bom, parece que caiu do céu. Da encerra, talhada, na fazenda São Miguel. E porrazinho bom, parece que caiu do céu. Da encerra, talhada, na fazenda o céu. Viu só? É tanta festa durante o período junino. Afinal, a tradição nordestina tem destaque de peso na TV Sol. Os maiores e melhores eventos, como o São Pedro de São Mamédia, São José do Sabugi, São João de Santa Luzia, Itaporanga, Boa Ventura e o João Pedro de Desterro, também puderam ser vistos e compartilhados pelo público. É assim, entre uma alegria e outra, junho se põe no meio e ainda convida julho para continuar o arraiar. Gostar de São João é coisa pra vida inteira. Então, mesmo distantes, cada um em sua casa, bora festejar. Porque logo, logo, tudo isso vai passar e o São João vai se avivar. Obrigado, pai!